Filme de comédia no Natal é bem comum, mas filme de comédia ruim no Natal não dá, e esse é Natal 5 Estrelas. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff, e hoje eu vou falar sobre Natal 5 Estrelas, um filme italiano da Netflix, que, sinceramente, não sei por que fizeram, porque é muito, muito ruim. Na verdade, eu até entendo por que fizeram, porque depois de muitas pesquisas eu descobri que existem dois tipos de filme de comédia muito comuns lá na Itália. Um deles é filmes de férias, que normalmente são lançados ali pelo meio do ano, e outro é o Cine Panettoni, que é, no caso, esse tipo de filme. É um Cine Panettoni, é um filme focado em festas, festas de Natal, principalmente. Natal 5 Estrelas tem uma história sobre um primeiro-ministro da Itália que vai pra Budapeste, ali no período do Natal, passar um tempo em algumas reuniões e também ter um encontro com uma senadora da Itália, que, aparentemente, é da oposição, que não gosta muito dele, mas, na verdade, eles têm um caso. Na verdade, uma tentativa de caso, porque o caso não dá muito certo, eles tentam começar o caso, o caso não funciona muito bem. Eles mais tentam do que fazem alguma coisa. E o enredo principal do filme poderia ter o Natal ou não na história, porque o Natal ali é um artifício de uma fantasia, basicamente, porque se tivesse ali, ok, um comum elemento a mais. Se não tivesse ali, não fazia diferença nenhuma. Porque, na verdade, o Papai Noel, que aparece na história, é um jornalista que está preso na janela do quarto do hotel do primeiro-ministro em busca de informações sobre esse caso e, obviamente, pra poder vazar isso na imprensa e ganhar repercussão. É aí que se desenrola, porque eles acham, inicialmente, que o jornalista está morto e tentam esconder ele e não quer chamar o gerente do hotel. Aí ele chama o assessor, daí o assessor tenta resolver e não dá muito certo também. Aí a mulher do primeiro-ministro resolve aparecer. O assessor ainda tenta resolver o problema da mulher do primeiro-ministro, resolver o problema da senadora, ainda tem que falar com a mãe dele. Aí ainda ele encontra uma ex-cuidadora da mãe dele, que ele tem, tipo, uma quedinha lá por ela. É um enredo, assim, confuso. Mas é aquele enredo confuso, sabe? Quando é confuso e anda rápido, chega a ser irritante, de tão devagar que é. Eu, sinceramente, não consegui ver o filme de uma vez só. Eu fui vendo, assim, ó, picotado demais. Até eu tentei ver uma outra possibilidade, talvez, sei lá, ver dublado ele pra tentar ver se melhorava um pouco, sabe? Porque às vezes a dublagem não é uma melhorada nas coisas, mas não tinha uma outra opção. Era só o áudio em italiano. É muito chato. A única parte divertida que tem no filme mesmo é da mãe do assessor do primeiro-ministro, que ela é uma personagem que tá ali pra ser extremamente dramática, mas ela consegue ser uma dramática divertida. O único momento da história que você, talvez, talvez, de risada, é com ela. Porque ela aparece em dois momentos meio que importantes da história. Confesso que não conheço muito do cinema italiano pra fazer um julgamento, digamos assim, de o quão bom ele é. Nessa impressão desse filme, já digo que não foi uma comédia boa. Não foi uma comédia que, se você me pergunta, eu vou recomendar. Que não vou, que é ruim, é chato. E é um filme que ele tem pouquíssimos cenários e ele trabalha muito mal com os próprios cenários. Os cenários, tu vê que eles são muito estúdio. Quarto do hotel, tu não tem aquela impressão que é um quarto de hotel de verdade. Que são ângulos de câmera diferentes. Eu não sei em que momento que eles viram algo interessante nesse filme. Eu, sinceramente, vejo que esse filme teria uma solução muito melhor se eles tivessem feito o foco não no primeiro-ministro, mas sim no assessor. Porque o assessor, ele tem muito mais ação no filme do que o primeiro-ministro. E a história no foco dele, eu acho que funcionaria muito melhor. Principalmente porque ele traria mais a narrativa da mãe dele, mais a narrativa do relacionamento dele com a ex-cuidadora da mãe dele que ele encontra no meio do caminho. E deixar o primeiro-ministro, sabe, de coadjuvante. Aquelas ceninhas que eles iriam precisar. O com o Papai Noel ali, que era o repórter. Trazendo essa visão, eu acho que funcionaria talvez um pouco melhor. Porque o assessor, quando ele se impõe em cena, ele é um personagem muito mais forte que o próprio primeiro-ministro. Então, não sei se não foi um erro de roteiro aí, não ter pensado no assessor como personagem principal. Se você fazer uma análise, talvez um pouco comparativa, dá pra dizer que ele é meio que uma junção de esquetes que o Cacete Planeta faria. Aquele humor meio infantil, com algum elemento sexual, com sensualidade, com uma personagem feminina que aparece em muitos momentos só de calcinha e sutiã. Aqui no Brasil não usam mais tanto esses elementos pra fazer comédia, né? Já passou um pouco do tempo que se fazia isso, ainda bem. Se a Itália ainda usa esses recursos, gente, eles precisam dar uma evoluída, né? Dar uma procurada e ver que o humor não é só dessa forma que se faz. Mas é isso. Se você já assistiu o Natal 5 Estrelas, comente aqui se você gostou, se você odiou, se você não recomendaria. Se você não assistiu, pensa bem, porque não vale muito a pena. Mas não esquece de deixar seu like, fazer sua inscrição, ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!